Alô, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui no canal A UPA Enfermagem. A aula de hoje que vamos abordar é sobre cálculo de gotejamento macrogotas. Essa é a nossa segunda aula sobre cálculo de gotejamento macrogotas. Se você está chegando agora, convido a você a inscrever-se, dar um like, compartilhar nosso vídeo na rede social. Vamos agora para a nossa terceira questão. Por que é a nossa terceira questão? Você pode estar se perguntando. Porque esta aula de cálculo de gotejamento macrogotas é a continuação da primeira aula. Então, nesta segunda aula, vamos resolver a terceira e a quarta questão. E a nossa terceira questão, nosso terceiro exemplo, vem dizendo o seguinte, essa questão. Quantas gotas, observe muito bem, quantas gotas deverão correr em um minuto para administrar 200 ml de soro fisiológico 0,9% EV de 8 em 8 horas. Então, identifiquei aqui, nesse caso aqui, quantas gotas. Aqui nesse caso, já vem me dizendo se eu vou usar a fórmula microgotas ou macrogotas. Ou se esse soro vai ser administrado em equipe microgotas ou macrogotas. Nesse caso aqui, já sei que automaticamente, quando vem escrito gotas, já sei que vou usar a fórmula de macrogotas. E o volume vai ser administrado 200 ml. Qual é o tempo? De 8 em 8 horas. Então, uma vez que eu já identifiquei esses três pontos fundamentais, eu tenho que lembrar apenas a fórmula de macrogotas, que é uma relação de número de gotas por minuto, que é representado pelo volume, pela letra V, dividido por tempo vezes 3. O tempo é representado aqui pela letra T. Então, eu já identifiquei o volume, nesse caso, vou escrever aqui embaixo, o volume, que é 200 ml, e o tempo, que é 8 horas. Agora que eu já sei o volume e o tempo, que são justamente as incógnitas da fórmula aqui do cálculo de gotejamento macrogotas, é só substituir na fórmula agora, onde o volume, que é 200, e o tempo, que é 8. Então, nesse caso aqui, eu vou realizar um cálculo 8 vezes 3. Eu vou repetir o 200 que está no numerador, e vou realizar um cálculo 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, tanto faz. Está certo? Então, aqui, eu vou repetir aqui o 200 no numerador, e vou realizar aqui a multiplicação 3 vezes 8, ou 8 vezes 3, que vai dar o quê? 24. Depois que deu 24, vou o quê? Tenho que fazer aqui uma divisão. Então, vou dividir 200 por 24. Eu, realizando essa divisão, 200 por 24 dá 8,3. Então, 8,3 é essa divisão, o resultado da divisão de 200 dividido por 24. Eu tenho uma quantidade de volume do número de gotas em minutos 8,3? Não. Nesse caso aqui é uma dízima periódica. Então, tenho que usar a regra do arredondamento, e a resposta, nesse caso aqui, devem ser infundidas, nesse caso, 8 gotas por minuto, para poder eu administrar 200 ml de soro fisiológico de 8 em 8 horas. Então, vou ajustar o equipo ali, macro gotas, para eu administrar 200 ml a cada 8 horas. Assim, eu vou controlar a infusão de soro fisiológico nesse paciente. Veja só como é importante. Isso, eu estou falando aqui para vocês, é de grande relevância. Por quê? Observe muito bem. Em uma situação que o paciente tem hiponatremia ou hipernatremia, que tem que haver um controle rigoroso da infusão de medicamento, você tem que fazer o cálculo. Depois de fazer o cálculo, colocar a fita para controlar a infusão. Está certo? E saber também quantas fases de soro, nesse caso, tem que ser administrado. Nesse caso, tem que ser administrado 3 fases de soro de 200 ml. Então, vamos agora resolver a nossa quarta questão. Nossa quarta questão. O que vem dizendo aqui na nossa quarta questão? O enunciado aqui da nossa quarta questão vem dizendo quantas gotas, quantas gotas deverão correr em um minuto para administrar, por via endovenosa, a seguinte prescrição. Observe muito bem que aqui eu identifiquei apenas que a quantidade de gotas que ele quer saber, que eu já sei aqui que eu tenho que usar o equipo macrogotas. A prescrição, nesse caso, que vem em seguida. Observe muito bem que prescreveu para infundir em um só soro, soro fisiológico, soro glicosado, KCL e também plasil. Está certo? Mas observe que eu quero, o que eu quero daqui? Eu quero os volumes. Eu tenho que somar esses volumes aqui. Eu tenho que somar 150 mais 300, mais 4 ml e mais 1 ml. Vai ser infundido, olha o tempo, de 12 em 12 horas. E para isso, eu tenho que lembrar a fórmula. Qual é a fórmula? É a fórmula macrogotas, que é essa fórmula aqui, a fórmula macrogotas. Como que eu sei? Porque vem dizendo aqui no enunciado, quantas gotas. Quando fala quantas gotas, não está se referindo a microgotas nem macro. Mas, automaticamente, em todas as questões que a gente avalie, quando o enunciado vem quantas gotas, já sei que eu vou usar a fórmula macrogotas. Então, nesse caso aqui, eu tenho que somar a quantidade de volumes que foram prescritos. 150, 300, 4, mais 1. Eu vou somar, então, vou colocar aqui para me saber o volume total. 150 de soro fisiológico. 300 ml de soro glicosado. 4 ml de KCL. E também, plasil, uma ampola. 1 ml, apenas 1 ml. 1 ml de plasil, está certo? Então, somando 150, mais 300, mais 4, mais 1, vai dar um total de 455 ml. Então, o volume eu acabei de conhecer agora. E o tempo também, que é de 12 em 12 horas, que está escrito aqui. Então, agora que eu identifiquei o tipo de fórmula, o volume e o tempo, é só substituir na fórmula. Então, o volume, que é 455 ml, que eu tenho que administrar. O tempo, qual é? 12 em 12 horas. E a constância, que é 13. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou multiplicar 3 vezes 12, que dá 36, e dividir 455 por 36, que vai dar um valor aqui de 12,6 gotas por minuto que vão ser infundidas. Tem a quantidade de 12,6 gotas por minuto que tem que ser infundido? Não. Assim, eu vou usar a regra do arredondamento. Qual é a regra do arredondamento aqui? Vai ficar, esse resultado aqui vai ficar 13, tá, pessoal? 13, 13. Observe muito bem que aqui embaixo já está realizado o cálculo. Vou repetir os 455 aqui e vou repetir o cálculo 3 vezes 12 aqui, que dá 36. Agora, faz a divisão, 455 por 36, que dá 12,6. Aqui eu destrinchei um pouco mais para você compreender melhor esta questão. E não ficar nenhuma... Eu espero não ter deixado nenhuma dúvida sobre cálculo de gotejamento macro gotas nessas duas questões que eu acabei de apresentar para vocês. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo seu comentário, seu like. E se você não é inscrito, você pode escrever. Assim, você vai estar ajudando o crescimento desse canal. Você pode também compartilhar esse vídeo na rede social. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e fique com Deus.